Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do InVision, o rubro em que falamos de jogos que costumam ser lançados, mas também LEGO. Já agora é surpreendente a resposta dada a este espaço de LEGO. Dois novidades que tenho trazido e muitos de vocês me pediram ainda mais. Será que faria sentido um espaço totalmente dedicado ao LEGO no canal? Digam vocês. Esta semana não poderia deixar de falar de Project L, o jogo de combate baseado em League of Legends, que está aí para dar luta a Mortal Kombat, a Street Fighter e Tekken, enfim, vai ser um ano gigante. Isto obviamente se Project L sair este ano, ainda não sabemos a data, não sabemos sequer qual é o nome oficial do jogo, sei que o jogo foi mostrado durante o EVE de 2023 e os fortuitos que participaram no evento tiveram a oportunidade de jogar. Outro jogo que está aqui esta semana é o Plucky Square, um jogo lindíssimo, pelo menos parece ser lindíssimo pelo trailer, um jogo que mistura plataformas 2D com 3D e é um jogo que tem bastante potencial. Infelizmente a devolver a deal para o próximo ano. Por fim, trago mais um jogo inspirado em Souls-like. Sobre o LEGO conheço um novo conjunto que está para chegar, dedicado totalmente ao Spider-Man. Já agora estamos a chegar à Gamescom, naquele período em que são anunciadas grandes novidades de gaming. Tal como é E3, tal como é o verão dos jogos, como costumamos chamar, e o InVision será certamente o espaço onde iremos trazer estas novidades nos próximos meses. Se gostares não se esqueças de deixar o teu like para apoiar este vídeo, subscreve o canal se ainda não o fizeste, ativa o sininho para te receberes as notificações. Fica então com as novidades. The Plucky Squire The Plucky Squire poderá ser um dos jogos mais originais dos últimos tempos, pelo menos a nível design estético. Trata-se de uma aventura que começa dentro das páginas de um livro de conos, mas que rapidamente as personagens saltam cá para fora, para o mundo real. É uma grande diferença de design ver o grafismo 2D das gravuras do livro para um ambiente completamente tridimensional. E isso acontece porque o grande vilão da história, Humbrum, apercebe-se que vai perder a batalha contra as forças do bem e expulsou o protagonista Joe das páginas do livro para mudar o decurso da história. O jogo alterna desta forma entre os mundos 2D e 3D, sendo necessário resolver puzzles e combater bosses, e o interessante é que o jogo utiliza os diferentes planos do cenário para os desafios, sobretudo na perspectiva 2D, e parece beber muita inspiração em Legend of Zelda Link Between Worlds. E a sua capacidade de navegar nos planos 2D faz com que tudo seja explorável, tal como um quadro ou uma simples lata. Esta proposta tem tudo para ser um dos títulos mais adoráveis da Devolva Digital, embora tenha sido adiado para 2024. O jogo de combate Project L, da Riot Games, baseado no universo do Rune Terra de League of Legends, foi mostrado durante a EVE 2023, a mais prestigiante competição de jogos de combate. E os fãs presentes no evento puderam jogar em primeira mão a DM disponível, experimentando alguns dos Champions e aceder à sua jogabilidade. As informações de Project L ainda são lançadas a conta gotas, jogo que vai colocar muitas das personagens conhecidas do famoso MOBA e outros originais em combates em formato clássico. E este promete ser um grande ano para os jogos de combate. Já tivemos acesso ao excelente State Fighter VI e Mortal Kombat 1 promete ser igualmente brutal. E há também um novo Tekken que poderá ser lançado este ano. E qual vai ser o melhor? Não sabemos, mas a fãsquia está muito elevada. Uma coisa é certa, Project L será totalmente free-to-play, mantendo a tradição da Riot Games para os seus jogos produzidos internamente. E esse facto irá contribuir certamente para o sucesso antecipado do jogo. A produtora revelou entretanto alguns detalhes do jogo, incluindo o modo combate 2x2, que vai permitir formar equipas de dois jogadores. Cada jogador escolhe um champion diferente para o combate. Apenas um entra na arena em primeiro lugar, passando a vez ao companheiro quando decidirem estrategicamente. É um sistema semelhante ao conhecido tag team, mas em formato multijogador cooperativo. A Riot Games explicou ainda uma mecânica chamada Fuse, que é uma seleção de modificadores que permite mudar ligeiramente como as duas personagens da equipa se complementam. Antes dos combates, as duplas podem escolher a forma como se vão ajudar. Para já, podem optar entre o 2x Assist, que inclui duas ações de assistência, ou Double Done, em que podem combinar as suas finalizações para um dano bem superior. As chamadas Assist Actions permitem chamar um companheiro, e ir alternando entre os personagens num poderoso combo. É uma visão avançada do típico sistema de tag, em que um companheiro entra na arena, aplica um golpe e desaparece. Em Project L, de alguma forma, pode-se manter as duas personagens algum tempo durante o combo. No piso respeito à dinâmica multiplayer, quando o jogador principal aciona um dos dois ataques tag, é o companheiro que executa. Há um botão dedicado ao tag, que funciona à solo e multijogador. Se esse botão for premido a fundo, é feita a troca de um jogador para o outro. Um jogador pode lançar um inimigo no ar, e o segundo entrar e executar um combo aéreo, e o segundo entrar. Nós queremos criar um jogo onde você pode divertir, enquanto também te recompensar o tempo que você está fazendo. Nosso objetivo é garantir que nossos campeões têm rápida, poderosas habilidades, que são muito bom enquanto faz as habilidades, e que são mais poderosas quando empregadas com os sistemas flexíveis. O jogo que tem rápida e fluida à sua cor, é extremamente importante para nós. Nós creemos que há um monte de oportunidades para a expressão e a habilidade de jogador. Em Project L, você pode ir, rodar, 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 Nas impressões partilhadas e pelo que se pode ver nos vídeos de gameplay, a ação parece muito rápida e fluida, em que os combos parecem ser bem técnicos. Para já foram confirmados 7 champions presentes neste jogo. Ari, Darius, Echo, Jinx, Katarina, Eliyo e Atsu, com os seus habituais golpes e truques de assinatura, que os fãs de League of Legends vão rapidamente conhecer. As personagens apresentam-se desenhadas em cel-shading, revelando animações muito boas. E nas palavras do diretor do jogo, Sean Rivera, a equipa quis tirar um jogo que fosse divertido logo desde o início. Os lutadores têm ataques de finalização que gastam uma barra especial, com golpes pedroles, mas essa barra pode ser feita em modo defensivo, desde que seja no timing correto. Pode defender e contra-atacar, pois o inimigo fica vulnerável alguns segundos. Project L parece querer mudar as regras dos jogos de combate, com novas mecânicas Tag Team, para criar um maior dinamismo nas competições de esportes por equipas. Ao utilizar personagens conhecidas do universo League of Legends, os jogadores estão pelo menos familiarizados com os seus ataques e habilidades, que serão certamente traduzidas para o formato de combate. E infelizmente, no EVO de 2023, não foi enunciado o nome final do jogo, nem a sua data de lançamento, e por isso, provavelmente vão voltar a receber as próximas novidades do jogo, a conta gotas. O género Souls-like, criado pela Front Software, continua a inspirar os estúdios a oferecer novas propostas. Este ano tivemos Remnant 2 e, em breve, Lies of P, mas outros títulos estão a ser criados, numa altura em que os pais do género fizeram uma pausa para se dedicar em Armored Core 6, que vai ser lançado muito em breve. O novo jogo anunciado chama-se Deathbound, que, segundo a Trial Forge Studio, se trata de um RPG de ação, num mundo onde a fé e a ciência entram em confronto. A personagem do jogador tende a absorver as essências dos guerreiros derrotados para aumentar o seu poder e habilidade, tendo de sobreviver a uma realidade brutal onde a vida e a morte nunca estiveram tanto em conflito. São palavras vagas para descrever mais um clone de Dark Souls que deve ser igualmente difícil ou desafiante. O estúdio está a criar um mundo medieval forjado a partir das ruínas de tecnologia. Existem os fanáticos religiosos de um lado, com uma fé e na balada, e o culto da ciência irreal do outro lado, em confronto nas sombras de uma sociedade em decadência. Banners numa mão, espadas de aço na outra, os jogadores partem numa conquista sagrada e na procura da vida eterna. Temas religiosos não vão faltar nesta aventura de ação. O mundo que serve de palca ação chama-se Xeminal, repleto de criaturas que obrigam a uma abordagem única, caso queiram sobreviver. Os jogadores utilizam um sistema de binding para absorver a tal essência e formar um grupo dominante. Cada guerreiro encontrado vai assumir as habilidades e ataques especiais da mesma. O jogador passa a ter a hipótese de disparar os chamados Morph Strikes, combinando esses poderes. E essa essência dá ainda acesso às memórias e identidades desses guerreiros derrotados. O sistema de grupos, que permite escolher um alinhamento de guerreiros, cada um com um sistema de ataque, onde o jogador pode alternar ou combinar as habilidades. Obviamente que se esperam inimigos desafiados e bastante difíceis de derrotar, assim como bosses. O jogo está previsto só para o próximo ano. Apesar de ser um set-leg mais simples e direcionado a um público mais jovem, não deixa de ser impressionante as recriações que a fabricante de peças continua a fazer em Spider-Man. Existem conjuntos estáticos e temáticos, mas este Spider-Man Final Battle recria uma cena cheia de ação. Este tipo de conjuntos apresentam os heróis e vilões como se estivessem em movimento, tornando-se bem mais dinâmico e colorido de os pôr na coleção da prateleira. E para tal, o conjunto tem diversos portos transparentes para colocar três minifigs penduradas. Os vilões podem ainda ser encaixados nas diversas teias de aranha espalhadas pela construção. E do que é que se trata Final Battle? Baseado no filme Spider-Man No Way Home, este conjunto com 900 peças recria em 360 graus a ação final em que as três variações de Spider-Man, o Tobey Maguire, o Andrew Garfield e o Tom Holland, unem forças para enfrentar os vilões Doctor Octopus, Doente Verde, Electro e até o Sandman, que está presente no set com um easter egg, com o seu punho escondido no topo da construção. Outras personagens presentes, como minifigs, são os amigos do Homem-Aranha, o Ned Leeds e a MJ, assim como o Doctor Strange. Por fim, de destacar que a base da construção é uma recriação da cabeça da Estátua da Liberdade, assente numa plataforma rotativa para assistir aos detalhes em 360 graus. Há portas secretas e diversos detalhes para descobrir. O conjunto de Leg Spider-Man Final Battle está disponível a partir do dia 14 de Agosto.